E estamos terminando hoje os últimos aspectos sobre a figura de Cristo como rei. Nós cremos em Jesus como nosso rei. E nós falamos na semana passada sobre isso. Nós dissemos, apontamos esses detalhes todos aqui, nós já estudamos isso. Cristo como rei, o reino de Cristo foi prometido desde os tempos mais antigos, olhamos para isso, aprendemos isso, é muito lindo isso. É uma parte muito tocante das Escrituras, que mostra o reino de Cristo sendo prometido nas páginas do Antigo Testamento. O reino de Cristo é o cumprimento das promessas feitas a Davi, aprendemos isso também. No próximo slide temos também mais informações. O reino político, visível e concreto de Cristo, fazia parte da esperança apostólica e Jesus a confirmou. Nós vimos isso, especialmente em um texto que eu gosto muito, Atos 1, 3 a 7. Quando Jesus confirma a esperança do reino, dizendo, olha, os apóstolos perguntam, Senhor, será este o tempo em que restaurarás o reino a Israel? E a resposta dele, então, não é uma correção, dizendo, não, isso não vai acontecer. Como assim restauraram o reino a Israel? Vocês não entenderam nada. O reino não é terreno, o reino é celeste. Ele não diz isso. Ele fala outra coisa. Ele fala, olha, o tempo disso não interessa para vocês. Ou seja, ele confirmou essa esperança apostólica num reino político, visível e concreto, que vai se estabelecer quando ele voltar. Então, é um texto crucial, esse reino aqui. Desculpe, esse texto aqui é um texto crucial, porque Jesus corrobora, ele confirma a esperança de um reino terreno e concreto, esperança esta que estava presente no coração dos apóstolos. Isso é fundamental, esse texto aqui. É um texto crucial. Aqueles que não creem nesse reino político, concreto e visível, que falam, não, esse reino não vai acontecer, é só celeste. Aqui nós temos o golpe na jugular. É um golpe na jugular. Isso aqui. Isso aqui é um pontapé, no nariz, dessa teologia que fala, não, isso não vai acontecer. Paralelo a isso, é fato que a partir do seu torno celeste, Cristo já governa sobre todas as coisas. Então, isso aqui, esse reino político, visível e concreto, futuro, não anula isso aqui. O reino celeste, que já está presente aí, que já mostra Cristo governando sobre todas as coisas. Uma coisa não anula a outra. A diferença é a seguinte, o reino celeste de Cristo, um dia vai invadir a história, na sua vinda. Quando ele vier, não somente ele vem, ele vem e inaugura o seu reino. Por isso que a oração do Pai Nosso é como? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E aí, o que eu falo? O que é isso? Fala para mim o que é isso? Ah, é o reino celeste, então fica aí mesmo. Venha a nós, é o reino celeste? Não, então eu vou lá, quando eu morrer. Não é disso que Jesus fala na oração do Pai Nosso. Ele fala, venha a nós o vosso reino, ou seja, faça com que o seu reino desça aqui, e invada a história, e tome conta da história, e seja inaugurado esse reino de paz, sob o setor adorável, de ferro, do Messias que governará as nações a partir de uma Jerusalém restaurada. É isso que nós dizemos, quando nós dizemos a oração, venha a nós o vosso reino. É isso, não é uma noção etérea, espiritual, impalpável, uma ideia, ah, venha no meu coração. Nada de que coração? Nada disso. É o pedido, é a solicitação, de que esse reino que governa o universo a partir do trono celeste, invada a nossa realidade política. Nossa realidade política, concreta, visível e palpável. Isso vai acontecer. A Bíblia diz que quando Jesus voltar, no capítulo 25 de Mateus, Ele vai se assentar no trono da sua glória. Ele voltou, onde está esse trono? Ele voltou, esse trono está onde? Está no céu? Ele voltou. Quando Ele voltar e se assentar no trono glorioso dEle, quando fala trono da sua glória, é um genitivo atributivo, significa trono glorioso. Ele vai se assentar num trono glorioso, aqui. Então vai julgar as nações. Então tudo isso, é a expectativa que nós temos. Isso aqui não anula isso, nem isso anula isso. Pelo contrário, isso aqui vai, ou melhor, isso aqui, o trono celeste, vai invadir isso aqui. A concretude da criação. Aí todos os reinos da terra estarão diretamente sob o seu governo. É muito linda a nossa esperança. É o que nos aguarda, é fantástico, bacana. E aí E aí Obrigado.